Pessoal, esse é o canal TV Cultura e Turismo. Resolvi filmar esse passarinho hoje pessoal, porque tem uma coisa nele que me chamou a atenção. Todo dia eu vejo esse passarinho aqui, catando ali alguma coisa para ele comer. E nunca tinha reparado que ele é deficiente. Às vezes a gente olha para o mundo inteiro e esquecemos das simples coisas. Olha só para você ver, passarinho é deficiente. Eu nunca tinha visto isso aí. Aí eu fico pensando aqui. Nós devemos valorizar as coisas mais simples da vida pessoal. Porque são as coisas mais simples da vida. Que fazem toda a diferença na nossa vida. Vem galera. Esse aqui é o canal TV Cultura e Turismo. Para você que não é inscrito, galera, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Nossos vídeos são assim, são vídeos simples. Que faz muita diferença. Então para você que não é inscrito no nosso canal, galera, inscreva-se e dá aquele like. Compartilhe nossos vídeos. E até o próximo vídeo aí, galera. Aquele abraço. Não se inscreva e inscreva-se no nosso canal. Valeu. Não se inscreva e inscreva-se no nosso canal. 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 Amém.